Olá gente, tudo bem? Hoje eu trouxe um vídeo pra falar pra vocês aqui, mostrar alguns perfumes que eu acho que não são tão comentados aqui na internet pelo menos dentro aí da bolha, né, que a gente chama de vídeos que eu assisto eu acho que são perfumes um pouco fora do radar, então vim fazer esse resumo e trazer pra vocês o meu gosto topativo já é meio esquisito, né? alguns perfumes, tipo assim, Elisee, nossa, um monte de gente ama Elisee e gosta e usa, assim, e eu não consigo gostar, sabe? então eu acho que naturalmente eu tenho uma tendência às vezes a gostar de alguns perfumes muito diferentes, assim então vim trazer esse resumo pra vocês e como eu acabei selecionando vários perfumes, eu vou dividindo em duas partes então essa é a parte 1, depois vocês vão conferir a parte 2, tá bom? Espero muito que vocês gostem lembrando também, eu vou até mostrar o batom, eu já vou falar aqui da Natura o batom que eu tô usando é da linha, é longa duração, que eu chamava de batom power, sabe? batom power da Natura, é daquele batom stick, assim, que é de compridinho esse meu aqui é na cor nude 4M, é um tom meio de caputino, meio amarronzado, assim muito, muito, muito lindo, muito bonito, gosto demais dele, então dá pra fazer muitas combinações e acabei de verificar, tem disponível lá no site, claro que vai depender da sua região mas vocês podem comprar e vocês podem usar o meu cupom TABRIL, não, o BRIL eu acho que já esgotou TABRIL 2 ou TABRIL 3, tá? Pra você ter 15% de desconto adicional vamos lá pro vídeo, gente? Lembrando que assim, como eu falei, são perfumes fora do radar perto do que eu costumo ver, pode ser que você fale, ah, Tamiris, mas eu tenho ah, eu escuto as pessoas falarem sim, vai depender um pouco do que você consome aí de conteúdo, tá? mas do que eu consumo, eu fiz essa seleção vou começar com o perfume aqui da Eudora, que é o Kisme Rosa Marcante o que acontece, gente? A linha Kisme é muito famosa, eu escuto falar muito da linha Kisme do Cabernet, não sei o que, eu sei que tem vários, vários, vários mas o Rosa Marcante eu não vejo as pessoas falarem tanto, tá? é um perfume bem bom, bem gostoso eu tenho aqui na coleção já faz um tempinho, inclusive, como eu tenho na coleção mas faz tempo que eu não uso, então não tá com cheiro aqui hum, ele é gostoso, ele é bem doce então a hora que eu sinto alguma coisa meio que achocolatada nele, sabe? não sei explicar, assim, tem resenha no canal ele, eu sinto também nele um floral é um perfume muito bom, pra mim ele é fortinho, tá? ele quando chegou, assim, não era tão forte mas depois foi fixando mais tirei a tampa dele porque tava perigoso de pegar com a tampa, tá? mas assim, gente, eu não escuto as pessoas falarem tanto dele é isso, assim, é um perfume muito gostoso ele tem boas notas, ele é um perfume bem construído mas eu acho que ele fica um pouquinho fora do radar, pelo que eu percebi o próximo que eu trago pra vocês, gente, como ele tá amarelando é um que, assim, Victoria's Secret, primeiro lugar na Victoria's Secret, é uma marca que faz muitas fragrâncias muitas linhas que são limitadas então, às vezes, chega inverno, eles fazem uma linha enfim, vocês vão ver que tem diversas versões então, por exemplo, esse meu aqui é o Bare Vanilla Frosted então, eu tô falando em relação à versão Frosted eu nunca vi ninguém trazer esse Bare Splash aqui, né? em vídeos que eu assisto, nunca vi ele aparecer foi um Bare Splash que eu fui reconhecer mesmo que eu fui comprar na loja nem sabia muito dessa questão que a palavrinha embaixo era da versão que era limitada então, vi, gostei e comprei, tá? o Bare Vanilla, assim, é bem famoso e daí eu vi que essa linha aqui ela foi descontinuada já faz um tempinho e tal é difícil de encontrar e trouxe pra vocês, tá? esse Bare Vanilla Frosted primeiro que eu me apaixonei pelo frasco, né? pela embalagem, que é a coisa mais linda uma coisa meio invernal floquinhos de gelo me lembra, sei lá, me lembra muito eu gosto muito da cultura americana principalmente no Natal eu amo o Natal e tudo que tá relacionado a ele então, me lembra muito filmes americanos que se passam no Natal e lá é frio, né? então, não sei, é uma coisa meio natalina assim, que me associa também apesar de ser uma fragrância muito doce que eu costumo usar em dias frios então, Natal pra gente tá calor é meio controverso, assim mas eu gosto de usar nos dias frios, tá? é uma fragrância bem doce bem, 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 bem doce pra mim me lembra cheiro de caramelo torrado, sabe? quando você tá esquentando, assim, o açúcar muito gostoso os body splashes da Victoria's Secret como um todo não tem uma fixação alta em mim mas depende muito de pele tem pessoas que comentam que, assim uau, o Victoria's Secret super fixa então, em mim, assim, não não fixa muito mas é só eu reaplicar se eu quiser usar ele em alguma situação é muito gostoso bem doce rende muitas combinações e nos dias frios ele fica perfeito e lembrando também se você quiser comprar a Victoria's Secret vocês podem comprar com a Michelle que é a nossa parceira aqui se você for lá for comprar com ela fala que veio através de mim tá? mesmo que você vá fazer um orçamento tal, comenta lá que você veio através de mim e se você fechar a compra com ela ela vai te enviar um mil especial na sua compra então não esqueçam de avisar ela, tá? eu acho que ela não tem essa versão aqui porque, como eu falei, foi uma versão descontinuada mas ela tem, gente, umas versões que é a Bar Vanilla Cristal tem uma outra que eu não lembro o nome que é super lançamento ela já tem todas as linhas ali então, deem uma olhadinha passem a seguir ela lá no Instagram pra vocês saberem o que ela tem então, assim, super confiável 100% original vale muito a pena conhecer, tá bom? Michelle o link sempre fica aqui na descrição do vídeo um outro, gente, que assim ele não saiu de linha é um perfume que, assim eu não sei porque as pessoas não comentam ele é pouco falado eu só fui conhecer porque eu fui xeretar lá no espaço do revendedor fui fazer um pedido do Boticário como a gente que agora é revendedor do Boticário pode comprar Quentes Berenice tava exposto esse perfume aqui que é da Quentes Berenice que é o Seja Como Flor aí eu fui xeretar experimentei e gostei quando veio na oferta eu adquiri nem fiquei com muita esperança de vender porque, assim, eu não tenho nem amostra se a gente que é consultor é difícil de conhecer imagina o cliente, né? pra ele ficar sabendo disso então, assim, é um perfume bem gostoso é um perfume frutado, doce bem docinho não tem um desempenho muito alto é um perfume, acho que, bem dia a dia até mesmo menina, adolescente pra ir na escola, sabe? é um perfume bem... bem... não sei acho que frutado meio que fácil de agradar mas, ao mesmo tempo, ele tem um adocicado que já dá uma carregadinha nele não é um perfume que eu uso sempre todos os dias eu tenho que estar com saudade de usar ele porque ele fica um pouquinho doce pra mim assim, eu não gosto muito de perfumes doces então, ele vai ali meio que no meu limite então, não é sempre que eu uso mas é um perfume que, assim acho que se as pessoas conhecessem mais mais pessoas iriam utilizar porque ele é relativamente fácil de agradar, sabe? é aquela receita meio que frutado, doce que a gente vê bastante nesses estilos aqui no mercado nacional muito bom e eu lembro que ele não foi caro, assim você pega em kit às vezes pega em oferta se chama Seja Como Flor da QDB uma fofurinha o próximo que eu trago pra vocês assim a estética dele é muito famosa que é esse aqui, ó da Versace que é o Red Jeans eu já tinha ouvido falar bastante no Red Blue então, quando eu fui comprar que eu tava lá no Paraguai e fui comprar ele eu vi o Red Blue eu tava, assim, prestes a comprar mesmo o Blue e a mulher falou assim ah, tem também o feminino dele que é o Red Jeans não, o Red Blue ai, gente Red Blue que vermelho e azul tô viajando era o Blue Jeans jeans blue, né que era o perfume azul esse aqui é o Red Jeans confundi tudo, gente me desculpem ele me lembra muito a garrafinha da Coca-Cola e assim é muito raro ver as pessoas falando desse perfume como eu falei eu escuto mais falarem do azul e é um perfume diferentão assim muito, muito, muito diferente de tudo que eu tenho aqui na minha coleção não tenho nada parecido com ele ele tem um cheiro meio cítrico plastificado é um perfume que assim quando eu abri ele era meio simples mas agora ele deu uma encorpada boa assim, todas as vezes que eu utilizo ele o Dennis fica espirrando ele fala nossa, passou aquele perfume e fica espirrando que eu passo e a gente já vai pro carro assim, fica aquele cheiro dentro do carro mas é um perfume muito diferente que eu gosto mais de usar em dias quentes, tá? e o frasco dele é coisa mais linda ele vem numa lata tipo linha gel é muito fofo, tá? e assim o preço dele não é dos mais altos não porque tem alguns importados que tem o preço melhor então perto de IDO ou 212 ele é bem mais em conta vale bastante a pena e é um perfume pouco falado pelo menos aí no que eu tenho visto, tá? uma coisa que eu queria deixar claro pra vocês também é que às vezes por exemplo vai ter aqui por exemplo Marrogane ai Tamires eu não consumo Marrogane ainda não conheço muito então pode ser que qualquer perfume da Marrogane que eu te mostre pode ser um perfume que você não esteja tão acostumado então assim eu não fiquei pegando linhas inteiras marcas completas é tudo dessa marca dependendo pra uma pessoa tudo é novo porque ela nunca viu nada de determinada marca então eu tentei dar uma mesclada tá? tentei pegar aí de marcas diferentes é claro que algumas marcas se repetem mas eu tentei dar uma mesclada aí pra gente não ficar centrado só em pouquíssimas marcas tá? da Natura nessa primeira parte eu vou trazer um que tudo bem ele saiu de linha ele não vem sempre mas mesmo assim eu sei que tem alguns perfumes da Natura que eles já saíram de linha e eles sempre são citados em vídeos de perfumes favoritos e esse aqui por mais que acho que mais ou menos uma vez por ano ele volta ele ainda assim não é tão falado que é o Essencial Estilo ele tem um frasco bem bonito do degradê ele faz um degradê meio que do grafite pro preto é bem bonito ele tem a base do Essencial eu sinto assim dá pra sentir que é um flunker do Essencial mas ele é bem doce eu peguei ele eu já pensei em vender diversas vezes pra falar a verdade porque eu experimentei na amostra eu tinha gostado muito só que quando eu apliquei no meu quando eu comprei peguei um de fato pra mim e apliquei na pele eu vi que ele era muito doce então esse dulçor dele às vezes me incomoda é aquele que ameaça dar uma dor de cabeça mas é um perfume muito bom é uma bomba às vezes o pessoal fala assim quer que o perfume dure é só você não gostar muito dele é verdade às vezes quando a gente tipo putz ai esse perfume é bom mas não é pra mim não foi muito meu estilo aí o negócio vira uma bomba e o Essencial Estilo assim se eu não gostasse eu teria vendido é que eu gosto mas depende da ocasião tem hora pra usar ele mas assim eu achei engraçado esse comentário porque de fato às vezes quando a gente não é tão chegado no perfume nossa dá-lhe projeção ele fica projetando ali por horas e horas então o Essencial Estilo ele é famoso mas ele entre os irmãozinhos dele da linha Essencial eu acho que ele não é tão citado assim tá Essencial Estilo e volta aí mais ou menos uma vez por ano na Natura de o Boticário dessa primeira parte eu vou trazer esse que é uma delícia gente esse perfume é muito bom que é o Capricho Connecting ele só vende nessa versão aqui de caneta que o Boticário fala né que é a versão de 10ml é um perfume muito gostoso gente como eu falei eu não sou chegada a doce mas esse perfume doce eu amo 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 é o segundo que eu tenho tudo bem né 10ml também não é tão difícil assim de acabar mas vista a minha coleção ó não tá tudo aqui porque tem vários espalhados na cama que eu tô gravando vídeo hoje mas né eu cheguei a usar um frasquinho opa deixa eu só focar aqui novamente eu cheguei a usar um frasquinho desse inteiro então acho legal comentar levar isso em consideração o Capricho Connecting é um cheirinho doce eu não lembro exatamente as notas dele mas é um gourmand eu lembro assim foi um dos meus primeiros perfumes que vinha escrito gourmand na categoria ali na família olfativa ele é muito gostoso ele é muito aconchegante gente eu lembro que eu abri esse perfume num dia frio eu tava em home office ainda né na época eu podia fazer home office ainda e eu lembro assim que tava muito frio sabe de eu fechar a janela assim continuar muito frio mas esse perfume parece que veio e me abraçou assim ai muito aconchegante muito gostoso uma delícia e é uma pena que ele não seja mais conhecido porque eu tenho certeza que ele não sei se é pelo frasco não sei eu acho que é pelo frasco tem gente que não se encanta né não acha muita graça em versões pequenas de repente se o Boticário trouxesse dentro da linha Capricho igual ai tá longe aqui não tá longe não eu tô com short assim aqueles de usar em casa se eu levantar que vai aparecer é um short muito velho é melhor não e daí se eu levantar vai aparecer ali mas eu tenho o Capricho o hashtag be myself por exemplo né se de repente tivesse num outro frasco assim no maior pode ser que ele fosse mais popular né que as pessoas olhassem mais pra ele mas é uma fragrância deliciosa que vale muito a pena conhecer uma delícia tá daqui a gente saber nisso eu vou trazer mais um que agora eu fiquei na dúvida se ele parou de ser vendido mas eu acho que não tá eu não tô com revista aqui próxima minha revista tá com uma cliente mas é esse perfume aqui ó beijo que fica eu recebi ele da marca faz mais ou menos um ano eu lembro que agora foi comemorado o dia do beijo né o pessoal faz homenagem e tal eu não fiz nenhuma grande publicitária que não fez um post no dia do beijo a gente não dá tempo assim então era que a gente tem que definir outras prioridades então não consegui fazer mas enfim mas eu lembro que no ano passado no dia do beijo eu tinha acabado de receber ele fiz um vídeo com ele então eu acho que esse perfume ainda tá sendo vendido na Quintes Berenice ele não é assim das minhas fragrâncias favoritas mas tem dias que eu quero muito usar ele ele tem notas frutadas não sei se é cereja mas são notas frutadas assim frutas vermelhas um negócio assim e ele tem um lado amadeirado esse amadeirado que não é sempre que eu tô afim de sentir que eu faço questão de ficar exalando aquele cheiro mas é um perfume muito bom é um perfume bem encorpado que tem um desempenho legal se você gosta de perfumes especiados perfumes mais encorpados experimenta esse aqui que eu acho que ainda tá à venda tá? se não tiver me desculpem mas é um perfume bem bem assim encorpadão assim sabe? você olha sei lá é um frasco que pode ser até simples dependendo do ponto de vista mas é um perfumão que fica aqui dentro tá? os dois últimos que eu trago pra vocês lembra que eu falei de Marrogane? eu tenho alguns alguns não vários decanzinhos assim da Marrogane que vieram lá da Liliane que é nossa parceira maravilhosa ela vende toda vez eu falo errado eu ia falar ela vende Liliane ela vende Jequiti Marrogane ou I ou Boticário vende Natura você pode fazer uma super compra lá no espaço do Shopping dela e você aproveita um prete só ela tem vários produtos cadastrados lá e por favor se você for comprar com ela fala que você veio por mim que assim você vai me ajudar bastante tá? gente ela me enviou já ao longo desses meses e meses de parceria que eu sou extremamente grata sempre agradeço muito de coração sou muito grata pela Liliane ela foi assim uma das primeiras pessoas que me notou que me deu atenção que falou assim vamos tentar uma parceria não sei o que então eu sou muito grata mesmo pela Liliane e daí eu tenho assim vários decanzos eu trouxe um pra exemplificar mas é um que é muito gostoso que é o Will de Rosé ele é inspirado no Idou de Lancome tradicional eu tenho aqui o Idou não vai dar pra ver na caixinha aqui eu tenho o Idou tem um vídeo inclusive onde eu falo sobre o essencial o Elixir Idou e esse aqui o Will de Rosé da Mahogany eles são bem parecidos ele tem um lado mais frutado um pouquinho menos floral do que o Idou mesmo mas é muito bom muito parecido é um perfume floral gostoso pra você usar e durante o dia você vai arrasar então assim é um perfume muito bom muito gostoso por ele ser parecido ser inspirado no Idou eu achei que ele acho que ele merece ser muito mais conhecido porque o Idou é um perfume que as pessoas gostam muito que muitas pessoas tem carinho por ele então vale muito a pena você conhecer esse inspirado que é o Will de Rosé tá? e pra encerrar vou trazer aqui um perfume dessa marca que também foi aquele esquema pode ser que você não tenha contato com quase nenhum perfume dessa marca que você não escuta as pessoas falarem tanto apesar que com a Ana Lemos né? vou trazer aqui que é Jafra a Ana Lemos acho que foi responsável por trazer a Jafra pra perto de nós ela conseguiu distribuir bastante perfumes da Jafra assim então muita gente assim como eu passou a conhecer a Jafra através dessa forte divulgação da Ana Lemos então muito obrigada Ana pelo envio esse aqui gente como eu falei eu trouxe um perfume assim mais pra exemplificar porque pode ser que você ainda não tenha tido contato com os perfumes da Jafra mas são perfumes muito bons também o frasco é bem bacana assim é um material de qualidade você vê tanto pelas notas quanto pelos frascos né? mas eu trouxe aqui pra exemplificar o Diamond Blush que tem esse frasco bem bonito esse aqui é um perfume floral princesa nossa ele tá dando uma amarelada gente ó quando chegou ele não era tão amarelado então quer dizer que pode ter baunil e algumas outras notas aí que são responsáveis por dar uma amareladinha no perfume né? é um perfume muito gostoso floral princesa que tem um desempenho mais mediano então pra você que de repente não gosta de perfume forte não quer nada pra te incomodar vale muito a pena conhecer o Diamond Blush tá bom? gente é isso essa é a primeira parte então acompanha aqui no canal que já já vou postar aí na sequência pra vocês ao longo dos próximos vídeos a segunda parte pra você saber quais são os meus outros perfumes fora de radar e que eu tenho na coleção até o próximo vídeo beijo tchau tchau